Um caio. Um pessoal e uma galera animada, que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar. Um pessoal e uma galera animada, que gosta de comer água, tá em brasa a me esperar. É empresário, é? Ainda parece que tá gravando. Quem? Tô gravando não, pô. Tô aportando pra ali, ó. Seu rabo. Tô dizendo a você, eu tô aportando pra ali. Quer que eu puxe outra? Puxe. Tá, não tô nem aí quando tô gravando. Alguém me fez, eu desacredito que existe amor. Canta aí, João Gomes. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim. Sem enxergar o sentimento. É viado, tá de gravar? Não tô gravando não, filha. Acabo gravando a passagem aqui, uma passagem linda dessa. Pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me largar. O meu nome é pra mim te amar. O meu nome é pra mim te cuidar. A minha mente acha que só quer me usar. Tá pra mim o João Gomes, né? É, esse é o corpo. Eu sou eu, Ben. A melhor. Não é pra fazer alguém pra seguir no Instagram, não? É? Não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, comento e compartilho. O nó é aqui pra você. É gravar vitinho, tudo é cantando, né? Qualquer bosta, tá ligado? Você gostando é o que importa. Então, já me segue no... No Instagram, pix. No Instagram também. O irmãozinho segue o Janiel. O MKD Janiel é o seu. Mexe com um aparato de marketing digital. Você que não conhece, corre lá, tá ligado? Você que quer ganhar uma renda extra, Você fala com ele, ele vai te explicar tudo direitinho Como funciona no mercado, certo? Então, você que não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, Comenta e compartilha, tá ligado? Até o sino das notificações, vai estar saindo 3 vídeos por semana. Toda semana, beleza? Então, é isso aí, valeu. É nóis e fui. Não, não, agora não. A moda pro final. Eu... Agora não sei mais não. Aquela lá era o João Gomes, rapaz. Qual? Aquela. Fui enxergar. Fui enxergar? Sim, João Gomes. Sabe não, aquela que estourou. Tô lá cantando daqui a pouco. No ano passado. Oxi, é a pancela não. Eu não sei lá. Sei lá. Canta aquela. Ô, Letícia. Letícia. Eu quero ser um veque. Não, eu sei não. Quero ser um veque nem vovô, rapaz. Eu quero ser um veque nem vovô. E viver por amor a vaquejada. Já deixei minha senha preparada. Que eu vou botar na boiada. Do jeito que me enxerou. Essa parte já estoura no lugar. Pra começar a brincadeira logo cedo. A vida que eu amo é desse jeito. Se meu amor não conhece. Então eu vou lhe apresentar. Se tem vaquejada. Se meu amor não conhece. Então eu vou lhe apresentar. Corta aí, gente. Vem pra ir. Vem pra ir. Vem pra ir. Tô aboiada, bicho aqui. Aboiada. Não, eu ia. Aboiada. Aboiada de vovô. É vovô, né? Graças a Deus. E esse vizinho? Tá muito bom. Mas a gente vai sair lá amanhã Oi Mas a gente vai sair lá amanhã na quadreta Onde que eu vou montar nesse bolho? O perito não ganhou O perito é bravo A peste vai montar eu não Aí tá Cancelou já Travado, não Tá bom, que vídeo grande é esse? Quanto minutos? Quatro minutos e quarenta e cinco Fui Valeu